A Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida E diante da imagem da Padroeira Prometa daqui para frente não baixar a cabeça assim tão fácil Não se entregar tão fácil Diante da imagem da Padroeira Prometa ser daqui para frente a pessoa mais determinada Mais confiante, mais corajosa Diante da imagem da Padroeira Prometa daqui para frente insistir um pouco mais Dar o seu melhor, caminhar o quilômetro extra E nunca desistir dos sonhos que Deus colocou em seu coração